Eu queria parar de trabalhar Eu queria parar de trabalhar Meus amores, eu acho que eu fiz uma caca Tem gente que falou assim, bolo pra comemorar Que a sogra tá indo embora, sem graça E os meninos ainda estão trabalhando Estão aproveitando que não choveu batendo ali o concreto ali, fazendo radier Música Música E aí meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo certinho com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, porque por aqui está tudo bem Graças a Deus E o tempo amanheceu assim, olha, sem chuva Aquele ventinho gelado, como sempre, né? Mas está tudo bem, graças a Deus Então, aproveitar que já são 10 horas É a hora de tu começar a trabalhar, né? Ai meu Deus do céu Quanto tempo tu vai levar pra fazer isso aqui? Olha só, pessoal, está prosperando o negócio aqui Em um dia foi isso ali, né? Pela altura que é pra ser, acho que vai uns 15 dias pra terminar Pois é Ai meu Deus do céu Mas amor, você fala assim, é hora de começar a trabalhar Hoje, gente, mas é porque eu estava atendendo a galera Eu tenho que cuidar das redes sociais, né? Ter tanta gente querendo informações E a gente tem que manter o povo informado, né? Ficar na internet e no celular também, aí ocupa tempo Ah, isso é verdade Então, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu não vou fazer um carrinho cheio Eu não vou colocar cinco pás de areia, mozão Eu vou colocar, vou fazer meio carrinho Duas e meia de terra Porque ontem, pessoal, eu fiz o carrinho E aí chovia e fazia aquele frio Eu queria parar de trabalhar Até as quatro horas da tarde dá tempo Eu queria parar de trabalhar e o carrinho cheio de massa E não podia parar, né amor? De continuar, né? Então, não é melhor eu fazer só meio carrinho? Não Não? Hoje não vai chover Até as três da tarde Então, tá bom Então, até as três da tarde Eu consigo fazer, então, um carrinho de massa Então, agora, pessoal Eu vou colocar ali cinco pás de terra Uma de cimento Areia, né? Ah, sim Areia Cinco de areia Uma de cal E duas de... Não Não? Uma de cimento e duas de cal Ah, é duas de cal, né? É Ah, tá bom, então Então, eu vou preparar a massa Para continuar aqui a minha obra de arte Enquanto isso, o amorzão Ele é muito gentil E ele não deixou pegar essa esmerilhadeira Como é que fala esse negócio aí? Esmerilhadeira Ó, falei difícil Então, como o amorzão é um marido nota 10 E cuida da esposa Não quer deixar eu pegar aquele negócio ali Ele vai cortar os tijolinhos para mim, né amor? Meus amores Eu acho que eu fiz uma caca Eu acho que eu coloquei muita água Credo, amor É Agora vai ter que colocar mais areia Mais cimento Mais cal Para engrossar Aí deve ter mais massa para tu fazer Então, pessoal Mas está escuro demais aquilo lá Escuro? Não, amor Eu fiz certinho Não, como de cimento? Não, amor Eu coloquei a quantidade certa Quantos de cimento? Um de cimento E quantos de cal? Dois de cal? Cinco de terra? Será que? É porque Se colocou terra, então deu problema Por quê? É areia Ó amor É, eu coloquei aquele negócio lá Então, amor Eu acho que eu fiz alguma coisa de errado lá Porque a água é no olhômetro, né? Não tem uma medida para água É, tu tem que ir colocando um pouquinho Igual eu te falei Vai misturando Vai vendo a liga Então Daí se passou Tem água demais Agora tem que colocar outras coisas Para endurecer Amor, me ajuda Porque eu acho que está Agora tu vai lá com a colher de pedreira Pega uma colher de cimento Cinco colheres de areia Duas colheres de cal Aí tu mistura de novo Ele vai ficar grosso Duro Sim Daí tu vai colocando água aos pouquinhos Até ficar na liga que estava ontem Mas, amor De fato ele está diferente da cor Do que eu fiz ontem O que eu fiz de errado? Talvez Será que eu botei muito cimento? Olha ali a amarela Daí ela dá uma diferença de cor Eu sei que não está a mesma coisa Porque eu fiz a abertura do vídeo Pessoal E botei a câmera para carregar Porque ela já estava descarregando Mas ontem dá para ver pelotinhas brancas de caói dentro Hoje parece que não tem muito caói dentro Acho que eu que joguei o caó Porque lá no Mato Grosso Quando alguém faz alguma coisa de errado Fala assim Eita Ele jogou maior caó Fez tudo errado Então Então, amor O que eu faço aqui agora Para não estragar o meu negócio Que o povo ainda nem sabe ainda o que é Coloca aí Uma colher de Pega a colher de pedreiro A minha Coloca a colher ali De cozinha Coloca uma de cimento Duas de areia Cinco de Uma de cimento Duas de cal Cinco de areia Sim Mistura tudo de novo Ela não está muito mole Mas está mole para assentar É, olha só Mas daí se você colocar Vai mudar a liga Vai ficar um pouco melhor Aqui me parece que falta cal Ou tem muito cimento Mas ontem dá para ver o cal Então acho que falta cal Então para garantir Coloca Quatro de cal Cinco de areia E uma de cimento Uma de cimento Da minha colherzinha ali, né Quatro de cal Mistura tudo de novo Vai ficar duro Aí tu vai colocando água Até ficar bom Uma de areia Duas de cimento E quatro de cal Uma de cimento Cinco de areia E quatro de cal Vocês vão me ajudar Porque para mim Não me atrapalhar Vamos lá Uma de areia Não Cinco de areia Uma de cimento E quatro de cal Foi isso, né É Ah, qualquer coisa Eu volto o vídeo aqui Porque está gravado O que você falou Ai pessoal Então deixa eu consertar Essa caca aqui Porque olha só Como é que o negócio está Está bem mole, ó E aí se eu for colocar Ali, ó No tijolo Aí vai derramar tudo Não vai ficar Aquela consistência Não vai ficar a massa firme Olha só Pelo menos Disso aqui Eu entendo Eu acho Olha só pessoal Agora eu vou mostrar Para vocês Como é que ficou a massa Porque eu tive que colocar A GoPro para carregar Então olha só Eu coloquei aquelas coisas Que o amor me falou E aí eu mexi bem E aí a massa já deu no ponto Ela ficou bem mais firme Bem mais consistente E olha só Como é que eu estou fazendo Então eu já fiz aqui Essa parte aqui Até aqui Agora eu vou terminar De fechar aqui Essa Esse círculo Para começar Então a terceira volta Eu estou usando isso aqui Como gabarito Para poder sair tudo redondinho E entre uma distância E outra Pessoal Olha Eu estou usando isso daqui Isso daqui É que está sendo Como é que eu vou dizer Meu Deus do céu Para ficar tudo certinho Então estou tomando por base Isso daqui Entre os tijolos Tanto aqui Na parte de cima Olha só Está vendo Tanto aqui Nessa parte aqui De cima Como aqui É essa altura Dessa madeirinha Aqui Ela encaixa perfeitinha E aí Eu estou tomando por base Isso daqui Para poder então Ficar tudo certinho Para não sair torto Então Continuar trabalhando aqui Porque graças a Deus Ainda não choveu Não caiu chuva E eu preciso terminar Esse carrinho de massa Aqui Para não estragar Essa massa E aí Enquanto eu estou fazendo Ali a minha obra de arte O amorzão E o Matheus Olha só O que eles estão fazendo aqui Estão fazendo isso daí Que eu não sei o que é A gente está preparando Para bater o concreto Amor? Estou aprendendo E olha só Como é que está ficando Já comecei aqui A terceira volta Agora dá uma pausezinha Para o almoço E depois continuar Antes que a chuva caia Pronto meus amores Barriga cheia E sabe o que eu fiz Para a gente tomar café? Minha mãe fez Bolo de chocolate Que eu ensinei ela Como é que faz O bolo de chocolate Da forma que eu faço E agora eu já coloquei ali Aquele recheio De coco Aquela cobertura Fiz bolo de prestígio Para a gente tomar café Um cafezinho preto Com bolo de prestígio Meu Deus do céu Então agora Eu tenho que trabalhar Bastante Gastar bastante calorias Para poder comer Bastante bolo Mais tarde E os meninos Já estão lá Olha só O Matheus já está Também gastando calorias Amorzão também Já está lá E o Douglas O Douglas está lá Em cima na sede Invernizando Pessoal Depois eu mostro Para vocês O trabalho do Douglas Agora Eu acho que eu vou ter Que colocar um pouco De água nessa massa Porque como eu demorei Um pouquinho Olha só Ela já está bem dura E agora não dá mais Para eu trabalhar com ela Enquanto eu preparo A massa O Amorzão vai cortar Esses tijolos Aqui para mim Que aí ele vai cortando Assim E depois eu só quebro Aqui Para poder então Continuar o meu trabalho O Amorzão vai cortar O Amorzão vai cortar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto